Olá, Cês do Ano! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos aqui com a nossa aula fechando o ciclo daquele projeto Arte em Casa. De que maneira que a gente fecha o ciclo hoje? Eu vou relembrar vocês as quatro obras que eu apresentei durante todas as aulas anteriores falando sobre o projeto. Eu vou relembrar vocês e vou também evidenciar para vocês as principais características que fazem parte do trabalho, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, o momento de estar esclarecendo é agora que eu vou explicar tudo bem detalhado para vocês. Beleza, Cês do Ano? Então vamos lá. A primeira obra que eu apresentei foi Fachada com Bandeiras, de Alfredo Volpe. Essa obra, você pode, caso você escolha essa obra para fazer a releitura, qual que é a minha dica para você fazer uma releitura bacana? Porque o que é uma releitura? Relembrando, releitura é você redesenhar, refazer a obra só que alterando algumas características, colocando, acrescentando algo novo, algo seu de características sua, baseada no quê? Na sua experiência, na sua vivência, no seu costume nas suas preferências de cores e tudo mais. Então você precisa mudar alguma característica da obra porque senão é cópia e cópia não é o objetivo do trabalho, tá bom? Então aqui, qual é a dica? O título, Fachada com Bandeiras. Então quando você for fazer a sua releitura, procura manter as características que contém no título. Evidencia qualquer tipo de fachada de casa e mantém bandeiras, essas bandeirolas que a gente costuma colocar nas festas juninas. A intenção de Alfredo Volpe foi exatamente essa, colocar as bandeirinhas que a gente tradicionalmente utiliza em comemorações juninas aqui no Brasil, beleza? Então é isso. Então fachada com bandeiras, você pode alterar as cores, você pode alterar o formato dessa fachada, você pode colocar as bandeirinhas em uma posição diferenciada do que está aqui, mas eu preciso olhar para o seu desenho e lembrar dessa obra, tá bom? Isso é releitura. Então vou mostrar para vocês aqui, alguns exemplos de outros alunos que fizeram releitura dessa obra aqui, Fachada com Bandeiras. Vamos lá? Passar para frente. Aqui tem alguns exemplos, então observem. Aqui o aluno trabalhou fachada, colocando aqui janelas, colocou bandeirinhas bem espalhadas, bem espalhadas pela obra. Aqui a criança colocou uma casa, tem aqui janelas e as bandeirinhas ela colocou em recorte. Você pode fazer colagem. A técnica, que é o material que você vai trabalhar essa releitura, é desenho sobre papel. E você pode utilizar lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta guache, fazer colagem e também trabalhar com a técnica digital. Vamos aqui, como essa daqui o aluno trabalhou técnicas digitais, aqui técnica de desenho. Eu vou passando para vocês. Aqui. Pronto. São essas. Pessoal, aqui, para onde vocês vão enviar essas fotos ou até mesmo, caso você tenha alguma dúvida, para onde você vai se comunicar comigo? Você vai se comunicar dessas duas formas aqui, ó. O direct do meu Instagram, Andréia C. Martins, Andréia com I, tá bom? Andréia C. Martins, e-mail andréia.c.martins.com Você tem até o dia 23 deste mês, cerca de duas semanas, para poder me enviar, para um desses dois endereços, a foto da sua releitura. Lembrando que, das quatro obras apresentadas, você vai escolher duas e fazer uma releitura de cada. Tira a foto e envia as duas fotos para mim. Beleza? Então, vamos lá, sexto ano. Falei aqui de fachada com bandeiras, agora vamos para a segunda obra. A nossa segunda obra foi Monalisa. Vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. Procurando aqui Monalisa. Um minutinho. Menino soltando pipa. Vou falar primeiro, então, de menino soltando pipa, tá certo? Olha só aqui. Menino soltando pipa foi a terceira obra que eu apresentei para vocês. Então, é a mesma sequência como eu expliquei a obra anterior, fachada com bandeiras. Aqui, meninos soltando pipa. Então, baseia pelo título. Mantém na sua releitura características do título da obra. Se eu tenho aqui menino soltando pipa, eu vou manter alguns meninos soltando pipa. Não precisa ser igual aqui. Mas, no seu desenho, na sua releitura, precisa ter alguns meninos soltando pipa. Agora, o que você vai fazer com o entorno aqui da figura, fica a seu critério. Então, vamos lá para outros exemplos aqui de releitura dessa obra. Vou passando aqui para vocês. Essa criança fez bem colorida. Aqui também. Sempre muito colorido, porque Cândido Portinari sempre evidenciou muito as cores, brincadeiras de criança no seu trabalho. Colocando sempre cores muito vivas. Principalmente as primárias. Olha aqui. Esse aluno, ele colocou colagem, né? Ele fez aqui as fibas com papel alumínio. Colocou aqui um barbante. Recortou de revista. Aqui, a figura de uma criança. E uma figura de um homem representando pai e filho. Fica muito bacana. Aqui também foi uma colagem junto com desenho de lápis de cor. Também colagem e desenho. Aqui mais exemplos. Seguindo essa mesma técnica. Então, vocês podem ter essa referência como obra para você escolher. Vamos lá para a próxima obra. Certo? Aqui do sexto ano. Monalisa. Vamos conhecer aqui as características da Monalisa. Título? Monalisa. Quem é Monalisa? Essa figura dessa mulher. Então, na sua releitura, você precisa fazer o quê? Manter uma figura feminina. Principalmente mantendo essa pose serena. Tranquila. Com as mãos cruzadas à frente. Mas você pode trocar o rosto. Não precisa ser essa mulher do Leonardo da Vinci. Você pode colocar aqui, inclusive, máscara no rosto dela. Você pode alterar a paisagem. Pode colocar um cabelo diferente. Mas o fato é que, em uma releitura de Monalisa, você precisa manter uma mulher nesta posição. Vamos lá para exemplos aqui de releitura de Monalisa. Olha aqui. Marte digital, bem colorida. Aqui trabalhou também diversas expressões de alegria, fazendo caretas de Monalisa. Aqui a Monalisa roqueira. A Mônica no papel da Monalisa. Olha só. Então, aqui. Alterou completamente o rosto. Mas olha a pose das mãos. A tradicional mão da Monalisa. As mãos cruzadas logo à frente do corpo. Isso manteve. Então, são características que você vai manter e alterar o restante. Olha. Aqui está bem colorido. Olha que legal. Aqui colocou outras referências de outras obras de arte. Mas manteve a Monalisa. Aqui a Monalisa negra. Ficou linda. Olha as mãozinhas. Certo, sexto ano? Então, é isso. É a Monalisa de Papai Noel. Com máscara. A Monalisa mais fofinha. É isso. Certo? Então, aqui. Já apresentei para vocês. Relembrando três obras. Fachada com bandeiras. Monalisa. E Meninos soltando pipa. Agora, vamos para a nossa última obra do sexto ano. Que é Noite Estrelada de Van Gogh. Vamos lá. Que eu vou abrir aqui para vocês um instantinho. Que é o autorretrato de Van Gogh. Vamos lá. Sexto ano. Vamos. Vou achar. O Van Gogh. A Monalisa. Achei. Achei. Demorou um pouquinho. Mas é porque eu abri todas as obras aqui para poder ir mostrando. Das turmas do sexto, sétimo e oitavo. Ficou tudo aberto aqui no meu computador. Mas, enfim. Deu tudo certo. Estamos dentro do nosso tempo. Então, aqui, vamos conhecer a Noite Estrelada. Então, é a última obra concluindo as quatro obras apresentadas. Então, relembrei todas para vocês. Noite Estrelada é essa. Como é que você vai fazer uma releitura de Noite Estrelada? Seguindo as mesmas referências das anteriores que eu falei. O título. Noite Estrelada. Então, o que eu preciso manter na minha releitura? Uma Noite Estrelada. Mas da maneira que você quiser. Altera essa paisagem. Altera essa árvore. Pode alterar a cor que o Van Gogh colocou aqui. Porque ele predomina muito em seus quadros as tonalidades de azul e amarelo. Mas se você quiser colocar outras tonalidades nessa Noite Estrelada, fica também a critério da sua criatividade. Tá certo? Vamos conhecer outros exemplos aqui da Noite Estrelada que outras crianças fizeram. Olha só. Aqui tirou um pouco das estrelas. Alterou as cores. Misturou duas obras também. O Grito e Noite Estrelada. Aqui relembrou aquela imagem tradicional do filme ET. Outros exemplos. Aqui a Noite Estrelada com a Torre Eiffel. Olha que legal o desenho. Aqui colocou um cachorro na Noite Estrelada. Esse efeito aqui é de uma arte digital que se você souber fazer, pode fazer também uma releitura com a tecnologia da arte digital. Olha só. Alterou as cores com o verde e amarelo. E a Malévola personagem de filme também. Aqui o Rei Leão. O Snoopy entrou também aqui na releitura de Van Gogh. De Noite Estrelada. Então é isso pessoal. Certo? Sexto ano, aqui foram apresentadas para vocês um resumo das quatro obras. Dessas quatro, você escolhe duas. Faz a releitura com a técnica de desenho sobre papel. Releitura, refazer, redesenhar. Tá certo? Fotografa. Agora atenção quando você for fotografar. Procura colocar o seu papel bem esticado em uma mesinha, tá bom? Enquadra bem no visor da máquina do celular que você vai fotografar. Procura enquadrar direitinho para não ficar aparecendo outros elementos na sua fotografia. O que eu quero receber é a releitura. Então foca direitinho, capricha nessa foto que é para valorizar melhor o seu trabalho. Tá certo? E aí você vai enviar ou para o meu direct do Instagram ou para o e-mail. Professor, eu esqueci. Olhe na agenda Edu. Tem lá tudo isso que eu expliquei. Inclusive o endereço do e-mail e do Instagram. Certo? E aí lembrando a data. Até o dia 23 de setembro você precisa enviar. Para você ter a sua nota mensal do terceiro bimestre. Certo, pessoal? Então agora mãos à obra e caprichem sexto ano. Um beijinho bem grande para vocês.